Música Música Pé a todos os italianos, bem mereceste, dê com amor Pedido é o fruto do possimento Jesus, Santa Maria no direito, rogai por nós Vos que sois o pão da vida, o pão que desceu do céu para dar vida aos jovens. Vos que abençoando os pães, restauraste as energias de 5 mil pessoas e fortaleceste da sua fé. Abençoai agora este pão e pelo vosso poder infinito, dá saúde a todos os que Deus perdoa. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixe sair de cotação. Eu hei de pedir, eu hei de rodar, eu hei de avançar! Tão só tô não pedir, eu hei de rodar, eu hei de avançar! Ô Rita, cadê a cesta? O Santo Antônio pediu, o Santo Antônio volta, o Santo Antônio alcançou Eu hei de pedir, eu hei de rogar, eu hei de alcançar Viva Santo Antônio! Viva!